Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, a irmã Denise, que vai partilhar a palavra para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir o auxílio e a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria hoje estamos juntos para também lembrarmos hoje um grande apóstolo que a igreja hoje celebra, relembra, que é São Tiago. São Tiago, ele é um dos filhos de Zebedeu, irmão maior de João. E quem presta atenção nos evangelhos sempre vai ver que São Tiago está junto com os três que estão mais perto de Jesus. É sempre, estavam com ele Pedro, Tiago e João. Jesus foi ao Monte Tabô, Jesus foi salvar a filha, Jesus foi curar quem estava junto, Pedro, Tiago e João. Tiago é um daqueles que faz essa experiência de estar mais perto de Deus, de estar cada vez mais perto do Mestre. Em todos os momentos, ele está pertinho de Pedro e de João. E também ele vai ser um dos primeiros a dar a vida por Jesus. Tiago é um dos primeiros lá pelos anos que foi por Herodes a gripa, né? É que ele foi dar a vida por Jesus, ele é decapitado. E São Tiago também tem um dos maiores santuários, né? Que lá em Compostela, onde tem também uma grande sempre peregrinação que fazem por lá. Por quê? Porque ele como apóstolo pertinho de Jesus também pode interceder por nós. Ele pode ser aquele que também pode nos ajudar a encontrar o caminho do Senhor. E é por isso que a liturgia de hoje coloca esse trecho tão bonito para nós, né? Que é a leitura que é proposta para hoje, é de 2 Coríntios. Então você pega aí, 2 Coríntios 4, de 7 a 15. Essa leitura hoje vai nos ajudar também a compreender esse grande amor que Tiago tinha para com Jesus. Porque ela nos diz assim, Por toda parte, sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim, a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Mas sustentados pelo mesmo Espírito de fé, conforme o que está escrito, Eu creio e por isso falei. Nós também cremos, e por isso falamos. Certos de que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus, nos ressuscitará também com Jesus, e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, Para que a abundância da graça em número maior de pessoas, Faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa foi a experiência também de São Tiago, Que ele sabia que o tesouro da graça e da vocação era colocado em vasos de barro. E é bem isso. Nós somos vasos de barro, frágeis. Podemos quebrar a qualquer hora, Mas nós sabemos que dentro de nós nós temos um tesouro. Que tesouro é esse? A graça de Deus. A misericórdia de Deus. O amor de Deus. Deus mesmo está dentro de nós. A Cartas Romanos, São Paulo já diz, O Espírito de Deus foi deramado em vossos corações. Desde sempre, não importa como somos, de que tipo que somos, Nós temos dentro de nós o Espírito de Deus. Foi deramado dentro de nossos corações. E aqui nós vemos que nós somos assim. Como um vaso de barro, muito frágil, muito frágil. Mas Deus confia nesse vaso de barro. Que graça que vem. Por quê? Porque o poder extraordinário, como diz aqui, Vem de Deus e não de nós. Nós não podemos nos orgulhar. Nós não podemos nos ensoberbecer. Não somos nós que fazemos as coisas. Quem faz é Deus em nós. São Tiago provou isso. Tanto que deu a vida por Jesus. Tanto que se entregou por Jesus. Tanto que viveu por Jesus. E esse pode ser o nosso caminho. Compreender que nós podemos ser afligidos por todos os lados. Mas não podemos ser derrubados. Nós podemos chorar. Nós podemos sentir tristeza. Mas não vamos perder o chão. Por quê? Porque Deus está conosco. Nós podemos ser perseguidos. Mas Deus nunca vai nos desamparar. Nós podemos ser afligidos. Mas nunca Deus vai nos deixar sozinhos. Essa grande certeza da presença de Deus. Deve guiar a nossa história. Então nos momentos de tristeza. Nos momentos de desolação. Nos momentos em que a vida começa a ser mais difícil. Às vezes até por perda de alguém da família. Por sofrimentos que a gente passa. Por apuros que a gente passa. Não precisamos perder o chão. Por que não? Porque quem cuida de nós é Deus. Porque nós temos dentro de nós um tesouro. Que é o Espírito do Senhor. Que é a força de Deus na nossa vida. E o que isso nos sustenta? Como diz aqui. Somos sustentados pelo Espírito da fé. Agora nós devemos ter uma fé firme e forte. Como adquirimos essa fé? A oração. Ou estar com o Senhor. Ou pensar nas coisas de Deus. Rezar. Nos acostarmos da palavra de Deus. Estarmos junto com o seu povo na igreja. Crermos que o Senhor está presente na nossa vida. Ficarmos cada vez mais perto dele. Então no sofrimento nós vamos sofrer. Não tem como não sofrer. Não tem como a gente ficar isento das coisas. Não. O sofrimento vai bater na nossa porta. Somos finitos. Somos pequenos. Somos humanos. Somos vasos de barro. Mas nós temos dentro de nós uma certeza. A presença de Deus. A presença daquele que é o Todo-Poderoso. Então tudo isso vai ser levado com um Espírito de fé. E seramos vencedores junto com Jesus. Meu irmão, minha irmã. Confiemos nesse Deus. Porque é Ele que faz tudo em nós. Esse poder extraordinário vem de Deus. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.